Olá amigos paz e alegria em todos os corações nosso tema hoje é recado por sonho e aconteceu comigo né uma história interessante quando eu estava escrevendo o livro Casa da Marcela onde floresce a esperança e a Marcela ela foi convidada por pai Joaquim que é um dos líderes lá da colônia Campo de Luz a fazer uma palestra uma palestra sobre mediunidade né que o título foi até uma fonte de consolação e ela foi fazer essa palestra no Templo da Esperança onde cabia no auditório que ela estava mais de 300 pessoas ela foi com todo o grupo de jovens da casa da Marcela e essas 300 pessoas quer dizer 300 espíritos eram encarnados em sonho e desencarnados também pois bem é um é um capítulo muito interessante onde ela faz uma explanação muito bonita sobre esse essa esse intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual depois abre para muitos questionamentos assim então foi um dois capítulos que foram escritos assim com muito muita riqueza de detalhes mas só que eu fiquei meio preocupado depois que eu escrevi esses capítulos assim eu ficava divagando falando meu Deus eu tô escrevendo coisa que Marcela foi fazer uma palestra no plano espiritual será que essas coisas não estão saindo da minha cabeça será que não é impressão minha será que eu tô sendo fiel mesmo ao que a Marcela e a autores do livro estão passando para mim ou será que essas coisas são coisas da minha cabeça e fiquei com aquela impressão eis que passado alguns dias eu recebi uma ligação de uma amiga minha da Rose que tinha sido minha aluna até na faculdade e a Rose me saudou dizendo que fazia algum tempo que não não me via né tava com saudades tá e aí eu também né cumprimentei tranquilamente e a Rose falou professor eu gostaria de de contar um sonho que eu achei meio estranho o sonho que eu tive com o senhor eu falei pode contar ela falou então eu e seu irmão meu irmão aqui encarnado fomos participar de uma palestra em um lugar que eu não conhecia um lugar muito bonito nenhum templo muito bonito que parecia que era todo de vidro e eu eu ficava ali embaixo rolando aquelas coisas lá em cima e eu via muitos jovens e via muitas pessoas e o seu irmão pediu para uma pessoa tirar uma fotografia com celular então a pessoa passava ele falava tira uma fotografia aqui minha e da Rose virada para o templo que é para a gente provar por Jorge que nós estamos aqui aí ela encerrou o sonho falou o senhor não acha que esse sonho é muito esquisito professor eu falei não não acho muito esquisito simplesmente você recebeu um recado que eu estava necessitando você veio confirmar aquilo que eu estava precisando de saber realmente que aquilo aconteceu então é muito interessante isso e muitos podem perguntar mas por que você não sonhou olha eu tava com tudo aquilo na minha mente se o sonho tivesse sido para mim eu ia encarar como se fosse as tribulações que estavam acontecendo naqueles dias então a espiritualidade escolheu uma pessoa que nem estava sabendo que eu estava escrevendo o livro não estava participando de nada ele não sabia nem que eu escrevia livro e ela recebeu o sonho e veio trazer o recado para mim ainda junto com meu irmão ainda tiraram fotografia para provar que eles estavam lá participando daquele evento na colônia campo de luz e a gente fala dos sonhos um pouquinho aqui lembrando que nós temos um capítulo inteiro no livro dos espíritos falando sobre sonhos na questão quatrocentos e um por exemplo pergunta assim durante o sono a alma reposa como o corpo e eles respondem não o espírito jamais fica inativo durante o sono os liames que unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita de espírito então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos o sono é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono então o sonho é essa lembrança né só pra gente lembrar de alguns casos josé do egito era um exímio intérprete de sonhos a gente vê lá no velho testamento maria nossa senhora foi visitada em sonho por um anjo que informou que ela havia sido escolhida para ser a mãe do espírito iluminado e nessa mesma visita ela e ele apontava para alguém que estava ao lado e dizia para ela que se tratava do espírito do seu futuro filho olha que beleza continuando nas histórias de jesus diz quando os magos visitaram jesus foram avisados em sonho para não voltar para os mesmos caminhos para não passar por jerusalém porque sabia que herodes estava à procura deles também josé o pai de jesus foi avisado em sonho para ir para o egito e três anos depois foi avisado em sonho por um anjo também para retornar à galiléia alan kardec tinha constantes sonhos com a mãe dele e foi constatado pelo espírito da verdade que eram sonhos reais ele realmente se encontrava em espírito com a mãe dele e o espiritismo nos dá a explicação muito simples enquanto o corpo dorme nosso espírito transita pelo continente espiritual nós passamos um terço da nossa existência no além porque nós dormimos no mínimo oito horas por dia certo então sonho é um dos hemisférios da vida é a própria vida continuada em outro plano um grande abraço a todos vocês vão ficar tá ligado nos recados por sonhos né tá ligado nos recados por aí e aí Legenda Adriana Zanotto